Música Tamo junto, bom dia Zé Paulo Bom dia Hoje vai fazer uma aplicação diferente na roça hoje É, ainda não fiz não, vamos ver, tomara que der certo Esse daqui que está na mão é o herbicida Podium É isso Zé Paulo E nós vamos aplicar ele no alface Qual medida o senhor vai usar? 15 ml 15 ml na bomba de 20 litros Isso É isso aí Será que é forte então Zé Paulo? Esse é, esse tá Vamos ver A dosagem que me passaram uma vez Foi mais do que isso daí Foi, se eu não me engano, 37 que eu te falei É, porque Exatamente E é o que eu falo para todo mundo Ah, mas qual a dosagem e tal Na bula Fala que é 37, mas meu Vamos aplicar menos, é a primeira vez que nós estamos usando Se der certo Funcionar bem Aí sim, né Zé Paulo A gente faz uma aplicação Maior E assim vai Vai chegar no ponto É, vai chegar no ponto Vamos fazer ali o balancete para Chegar no ponto E a gente ter uma medida Correta Do produto Aqui está a plantaçãozinha, ó De alface dos meninos Mas aonde nós vamos aplicar É ali atrás Roçona grande, bonita, né? Aqui, ó Os meninos já limpou na enxadinha ali Mas deixamos um canteirinho Só para fazer o teste Aqui, ó Gravar bem ele Para depois de 5 dias A gente voltar aqui de novo Para ver Se deu resultado Ou não Olha como ele está, ó Bastante mato, né? Bastante mato E bastante mesmo Feito, Zé Paulo 20 litros Isso Bora lá Ali, ó Zé Paulo começou a aplicação Está um pouco de vento aqui Tem que ser maneirinho, né Zé Paulo? É Está ventando muito hoje Olha o tamanho que está A muda, ó Já está Um pouquinho grande Agora, Zé Paulo Vamos esperar Só esperar para ver, né? Uns 5 dias Acho que é o suficiente É Talvez menos Como eu nunca usei esse veneno Não sei como é o esquema dele, não Está certo Então Daqui 5 dias A gente volta A se falar Sobre esse canteiro aqui Cheguei aqui Na plantação da couve High crop Dos meninos aqui, ó Está difícil Achar a high crop Essa daqui é a high crop mesmo? Alexandre Sim, essa é Aí, ó Essa é a high crop original Mas o que eu quero mostrar Para vocês É isso aqui, ó O mato No pezinho dela Está vendo, ó Todinho seco Foi uma obra de arte Desse cabo aqui Bom dia, Ronaldão Bom dia Aí, ó Você foi o cara Que aplicou o mata-mata Aqui, Ronaldo? Aplicou o regrone Aqui para Aplicou o regrone? Isso Qual foi a dosagem Que você usou? Aqui foi um copinho Um copinho para 20 litros É Você vem maneirinho Vem maneirinho, devagar No pezinho É, não pode ter vento Tem que ter bem cedo É, no caso O dia de hoje Já não dava certo, né, Ronaldo? Hoje já não dava certo Ó, ele aplicou aqui O regrone Para matar o mato aqui Na high crop Mas não foi só aqui, né, Ronaldo? Nessa couve-manteiga do lado Aqui, você também aplicou É, na manteiga também Aqui, ó Vamos lá ver Ó Aqui, está vendo? Os pezinhos Já chegou com uma terrinha No pé dela Mas, ó Você vê que o mato Está Todo Queimado Então Regrone Você tendo Um jeitinho aí Uma manha para passar Você consegue jogar No pezinho da couve E não prejudicar A Hortaliça Essa aí, ó É a nossa dica Para vocês aí Hoje Ronaldão Vai colher Quantos maços aí? 150 maços 150 maços Da Da high crop Vamos ver Com a Alexandre Se está tendo Muita procura Alexandre Está tendo Muita procura aí Da high crop Agora diminuiu um pouco Diminuiu um pouco, né? É Mas, na verdade Eu estava falando Com o pessoal Diminuiu a couve toda, né? Todo mundo A couve agora Quase todas As verduras agora Diminuiu um pouco A venda Por que será? Porque tem agora Tem muito Tem muito É verdade Tem muito Preço cai Muito oferta E menos procura Isso Está certo Que agora Aqui na região Todo mundo Está plantando No começo do ano Tem muita gente Que não planta Por conta de Chuva Essas coisas Chuva estraga É Não consegue plantar Na hora certa É Aí Agora faz tempo Que não chove E tem um tempo Já, né? Agora já é Outra coisa É Outra Exato Outra preocupação Agora é a falta Da água Olha Tem que cuidar, né? Tem Tá certo Põe um trampo aí Tamo junto Aqui Aquela lá é a falsa Deixa eu mostrar aqui Os massinhos É Vamos ver A raiclope falsa Eu sei qual é Ela tem um Um caulezinho, né? É genérico É genérico É genérico Calma aqui Ó Essa daqui Ela tem Tá vendo? Um talo A raiclope A folha É bem parecida Mas a raiclope De verdade mesmo Não tem o talo Vou mostrar já O maço Arrancado dos minhos Tá vendo? Ó Ela não tem o talo Essa daqui Já É Com o talo Alexandre Outra coisa Diferente também Da raiclope A raiclope Não dá o brotinho, né? Pra replantar Não, essa não dá o brotinho Não dá, é Ela Tem Algumas Às vezes até dá o brotinho Mas eu já fiz o teste Eu mesmo Peguei e replantei Ela não vem com força Igual a couve-manteiga Não, ela também Mas não vem Não fica igual, né? Quando você Pega na bandeja Por exemplo Alexandre Pegou Você plantou essa daqui As mudas de bandeja Quanto tempo o senhor Fica colhendo ela? Ah, dá pra ficar colhendo Mais de seis meses Mais de seis meses Então vale a pena, né? Cuidar bem também É, tem isso Se não, só um mês É Cuidando bem Você fica aí seis meses Colhendo Essa belezura aqui Ó, a folhinha grande dela Aqui, ó E tá bonita, hein? Bonita Não tá furada Vamos lá Quer falar um pouquinho Do manejo dela aqui Que você usa o quê? Pra Pra bicho Pra mosquitinha Essas coisas Agora tá usando O politrinho Mas bem pouco também Pouquinho, né? Dá um intervalo bom É Passa uma vez Demora umas duas Três semanas Pra passar de novo Isso E eu falo, né? Se você controlar, Alexandre Fica mais fácil, né? Fica mais fácil Fica mais fácil Só ter o controle Agora se você deixou infestar Você não consegue tirar mais É bem difícil É bem difícil Perde muito É Perde muito Tem que ter a prevenção Tem que ter a prevenção Aí, ó Aplicação de politrinho Aqui também Adubar O senhor tá adubando com o quê? É Um 25,15 25,15 Tem um intervalo aí Que você aduba com 25,15 Uns 15 dias 15,15 É Duas vezes por mês É Como agora também tá Saindo menos Aí demora um pouco mais Ah, entendi Aí também você Acaba segurando um pouco, né? Segura um pouco, é Porque senão vai crescer muito E perde, né? E perde Tá certo Valeu, Alexandre Pela aula aí, ó Do manejo da couve High crop aqui Da horta dele É, é tudo Ronaldão Ronaldão é Ronaldo é o cara Eu falo pra todo mundo E logo, logo Visita a sua roça lá, hein Ronaldo Vai ser o caba da Da cenoura Logo, logo Isso aí Aqui, ó Carrinhozinho Próprio pra Pra carregar As hortaliças Aqui da roça Tá vendo? Essa moita Tá vendo? Ó É Prazo Aperte Na Aperte 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 Aí ele vai endurecer bem, ó. Os meninos vão terminar a colheita ali e eu vou ficando por aqui. Dos produtos que a gente conversou aqui e falou no nosso vídeo. Se você se interessar, na descrição tem o nosso contato. Chama lá que eu tenho para vocês e mando para todo o Brasil. Te convido a seguir nossas redes sociais também, arroba o agronoss. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok também. Tem vídeo lá no TikTok todo dia. Acompanha nós lá, arroba o agronoss. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho